e fala galera tudo bem com vocês aí na videoaula de hoje vou estar mostrando para vocês aqui ó quando deve ser trocado o fluido de freio do celta 1.0 ano 2013 e qual o fluido de freio que utiliza no celta 1.0 2013 vamos lá então aqui com o manual correto manual do proprietário para não ter dúvida vamos lá freios qual que é o fluido de freio que vai fluido de freio dot 4 entendeu acedelco o cachê bróler recomenda estamos aqui com ele o dot 4 tem que tomar cuidado para não comprar errado que aí no mercado tem um dot 3 também tem que usar o correto dot 4 eu comprei original para não ter dúvida e tem muita marca no mercado agora quando deve ser trocado deve ser trocado aqui ó freio de 4 deve ser trocado a cada dois anos ou 30 mil quilômetros que ocorrer primeiro correto não quer dizer se o carro completou dois anos e rodou pouco você pode trocar tem que trocar se o carro rodou passou de 30 mil deu 30 mil passou tem que trocar também porque esse óleo de freio ele absorve água absorve umidade entendeu isso se torna água dentro dele corre risco de perder o freio danifica a tubulação as borrachas vedantes então é importante trocar o fluido de freio esse aqui que é o reservatório do fluido de freio então não mais é isso pessoal deve ser trocado só lembrando cada dois anos 30 mil quilômetros e usar o dot 4 no caso de dúvida de marca optei opta pelo original acedelca eu optei para não ter dúvida então não mais é isso uma dica rápida quando deve ser trocado o fluido de freio e qual o fluido de freio utilizar no celto valeu a todos aí galera tchau pra vocês